Os bandidos chegam de moto e um deles rende as pessoas que estão na porta do sindicato. Algumas conseguem fugir. Um homem é agarrado pelo pescoço. Nas salas, muita correria. Os funcionários se abaixam e muitos tentam se esconder debaixo das mesas. O assaltante que está com o capacete recolhe pastas, dinheiro e objetos das vítimas, como celulares. Legenda por Sônia Ruberti